. Deixa eu falar aqui, vou na sorte aqui. Fernanda, eu já me identifiquei, peguei um pedacinho, depois eu faço essa introdução. Durante a entrevista, eu queria interromper, mas eu fiquei me segurando. Eu sou locutor, jornalista, já fiz várias apresentações. Mas ficou uma pergunta que eu quero fazer de duas faixas suas. Você escolheu Hill The Pain para enaltecer o seu disco, que ficou linda. A ideia, primeiro, foi sua a ideia de escolher Hill The Pain para gravar em português? Sim. E foi a tradução sua? A tradução é do John. É do John? É. Ele que fez a tradução, mas é uma música que eu... Porque tem um dueto do George Michael com o Paul McCartney. Eles gravaram depois. Depois disso? Não, depois da música no disco do George Michael. Power to the people. Tem a gravação do Paul McCartney com o George Michael. Eu ouvi e falei, nossa, que legal, um dueto lindo, né? Aí eu pensei, tudo bem. Aí a gente pensou com ela. Eis aqui meu segredo, que te conto assim sem medo, e que você precisa saber. Essa é a hora. É tão simples minha história. Quem sabe possa te convencer. Você diz que o frio que sente é maior que... Mas a ideia é assim. Ficou perfeita. Eu não vejo uma outra pessoa gravando junto contigo que não fosse Samuel. Que bom. Ficou lindo aquilo ali. E falando uma segunda canção. Obrigado pelo seu tempo. Eu deixo já. Uma segunda canção. Com o Padre Fábio. Você disse aqui, mas eu quero colocar isso aqui registrado aqui. Quando você escolheu pra cantar Padre Zezinho, aquilo ali foi de criança, você falou aqui. Você pode dizer um pouquinho pra mim aqui? Tá. Padre Zezinho, ele foi o primeiro padre cantor pop do Brasil. E na época que eu tava fazendo a primeira comunhão, em 1980 mais ou menos, essa música tocava demais e eu aprendi a tocar violão nessa época. Então eu ia pra aula de religião, tocava essa música e outras músicas também. E foi um momento muito interessante da minha vida porque eu sempre fui muito reservada. E a música me fez chegar mais perto das pessoas. Quando você fez essa gravação com ele, você escolheu? Já tinha o Padre Fábio em mente? Sim. Seria ele? Sim. Eu conheci há alguns anos assim, já li alguns livros dele. Gosto muito do Padre Fábio. Acho que ele é um ótimo representante da nova igreja que a gente conhece. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentindo o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Eu vou fazer um pouco em inglês. Posso fazer um pouco? Sim, porque você deveria dizer. Posso fazer isso? Claro. Bem, agora vamos parar com os sub-titulos. Essa gravidade vai ser transmitida nos Néterlandos. De Amsterdã. Onde eu vim? É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. Então, diga um bom bom para as pessoas do Amsterdã. Do resto do mundo. Olá, pessoal. Olá, vim para o Brasil. Eu espero jogar lá muito rápido. Nós foi lá algumas vezes para reunir algumas tírias, mas eu nunca estive lá. Sola no aeroporto para ir ao Japão. Não é verdadeira. Sim, sigo no aeroporto e vou lá. Sim. Vamos segurar quando o Patufu ou o Fernando Takai vão aparecer que estaremos neles. Vamos estar lá. Como é reiki no fã? Vai se mudar, é zen. Muito obrigada. Tá bom. E ao meu lado foi dizendo assim